Com o objetivo de redobrar a atenção no trânsito e reforçar a segurança pública, o presidente da Câmara de Vereadores, Zé da Paixão, propôs uma parceria com a polícia para fortalecer a segurança, principalmente para os ciclistas. Dessa forma, nós vamos reduzir esse grande número de acidentes que temos na cidade. Quem que faz o trânsito da cidade? Quem que faz a mobilidade urbana? Somos nós, cidadãos, então é necessário que nós sejamos educados no trânsito, que não estejamos desprecentes no momento de trafegar. Então, por essa razão, nós fizemos essa indicação e ela já foi aprovada e agora vamos encaminhar ao Poder Executivo para que ele dê sequência a essa proposta que propusemos ao Poder Executivo da nossa cidade. Em uma parceria com o SENAC, a Câmara de Vereadores está aprovando um novo projeto, onde a proposta é trazer para a comunidade mutuense cursos voltados ao desenvolvimento de profissionais atuantes no comércio local. Nós pautamos, discutimos e já temos a garantia com a aprovação do projeto hoje, que a partir de fevereiro de 2025, o SENAC já vai estar oferecendo cursos de qualificação técnica profissionalizando para a área comercial de Nova Mutum. Tilit fez a indicação de dois projetos, um voltado ao esporte e desenvolvimento e outro para a implantação de uma nova subestação de energia em Nova Mutum. A gente vê hoje aqui no nosso município crescendo bastante e a auxiliação de energia aqui no nosso município é muita. Então tem muitas percas para que isso não aconteça. A gente pede para que faça mais um aí, cobrando do setor responsável para que faça uma subestação aqui. No âmbito do esporte, visando o crescimento e desenvolvimento do novo Mutum Esporte Clube, Maciel trouxe como pauta uma atenção a mais ao time da cidade, que comporta muitos jovens. Nós temos aí uma possibilidade de aproveitarmos da ascensão que o clube tem, principalmente na base, o trabalho excelente que vem realizado, e o município assumir algumas responsabilidades quanto à contratação de profissionais e agregar junto ao Mutum Esporte Clube e também ao Despertando Talentos, essa parceria que tem muito a representar em resultados positivos para o nosso município. Nós sabemos que o Mutum Esporte Clube tem conseguido a sua ascensão, tanto estadual como nacional, e é preciso gerarmos mais condições de um trabalho continuado. Eu vejo como é essa possibilidade desse sistema de cooperação como uma alternativa significativa. Obrigado. 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 Obrigado.